Não é à toa que a Thrive é líder, né? É líder do segmento e não é à toa. Eles realmente sabem fazer tudo. Tanto no posicionamento das motos, nos acessórios, é uma coisa que as outras marcas deviam começar a aprender com eles, né? Mais um vídeo começando no canal, rapaziada, mais um vídeo bônus respondendo os nossos inscritos, cara. Então, antes de começar o vídeo, já mete o dedo no like, se inscreve no canal da Sor Raiders e lembra, cara, o comentário de vocês é muito importante pra gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo pra vocês. Então, bora lá pro primeiro comentário, manda lá, Guilherme. O vídeo é custom versus big trail, qual a mais confortável? O comentário é de Tabajara Teixeira. Tenho custom tour em HD, Harry Davidson, e adoro. Mas a verdade é que conforto para estradas brasileiras, big trail é superior. Mas pra mim, as custom são quadro em branco. E você pode pintar ao seu gosto. E realmente, a trail, no geral, é mais confortável, mas as custom é aquilo que a gente fala sempre. São motos de muito estilo e de personalidade. Então, a custom, em geral, né? Tem marcas que sim, marcas que não, né? Mas tem marca que tem muito, muito acessório no mercado. Muita linha de acessório. A Harley, inclusive, tem muita linha de acessório original da própria Harley que tu pode comprar pra customizar a tua moto. Então, tem uma infinidade de coisas que tu pode fazer. Tu pode trocar guidão, tu pode trocar comando, ali a pedaleira, tu pode trocar acessório estético, tu pode trocar farol, tu pode trocar praticamente tudo na moto. Então, acaba tendo que cada moto do seu jeito. O mesmo modelo de moto e vamos pegar aí 10 proprietários diferentes, 10 motos diferentes. Porque cada um curte o estilo. Um curte mais bobber, o outro mais shopper, o outro mais sei lá, diversos aí estilos que tem dentro do segmento custom que cada proprietário pode explorar com cada modelo de moto. Então, acaba dando uma gama muito grande de customização, realmente. É que é muito difícil tu ver isso de gente que realmente curte a customização, né? E, geralmente, o proprietário desse tipo de moto gosta. Então, vai ser raro às vezes que tu vai ver uma moto dessa original. Não tem, né? sempre vai ter um detalhezinho ou outro da custom que ela vai ficar diferente de uma outra moto de um outro proprietário. E eu achei legal que a frase, tipo, o comentário dele resume muito isso, né? Tipo, a custom é um quadro em branco, você pode pintar isso aqui realmente e realmente é isso. Porque, assim, a gente faz o jeito que tu quer. Ainda dentro do comentário da Nostrei, tu tem também uma afinidade de acessório, mas pra proteger tua moto e pra viajar. Ou seja, é baú, é protetor de motor de carinagem, descanso de pé, é protetor de farol, é esse tipo de coisa. Sim. Na custom, não. Tu tem acessório estético, tu tem uma capa de filtro de ar diferente com emblema tal, tu tens um filtro de ar diferente. Tu tens um diverso modelo de escapamento, tem um guidão, reto um tebato, tu tens um secato, tu tens um bitbato, tu tens uma infinidade de coisas. E sabe o que eu acho legal disso também, desse fato da custom, é que ela não é uma moto que, eu não sei como é que é a palavra que eu vou usar, mas tu podes customizar ela de uma maneira que tu não vai te incomodar. Sim. Ao contato de uma super esportiva. Sim, sim. Que se tu botar um escape, um suporte de placa diferente, um retrovisor diferente, tu já fica na minha. Pode gerar incômodo, né? Já gera incômodo na custom, tu tens ainda a vantagem de fazer uma moto do teu jeito sem se incomodar. Não é tão comum, a gente já viu o caso aí de gente com conta de escape, mas é uma moto que te permite mais customização, realmente fazer a moto do teu jeito, do teu gosto. Podemos ir para a próxima? Vai, vou lá na próxima. É o vídeo de Freio ABS Não Vale a Pena. Lembrando, Freio ABS Vale a Pena, isso foi um título, chama ativo para a galera ir ver o vídeo. E a gente explica o motivo disso no vídeo. Carlos Henrique, ABS me salvou em três momentos críticos. É aí que a gente percebe a diferença que faz. E realmente, é justamente isso que é falado no vídeo, o ABS, tu só vai sentir a necessidade quando tu precisar dele. tu pode andar um ano numa moto com ABS e achar que não fez diferença nenhuma na tua vida e tu poderia ter economizado dinheiro e ter comprado uma menor cilindrada sem ABS e ainda não teria gasto naquilo. Só que na hora que tu precisa, é ali que tu vai ver que o ABS realmente faz a diferença. A não ser, né? Assim, que seja um piloto profissional. Não, mas ter compradores e compradores em faixa de preço também. Porque, por exemplo, o cara que está procurando uma moto muito barata, tu vai encontrar uma linha de moto inferior que não vai ter nenhuma opção do ABS. Com certeza. Se for usada, se for zero, daí hoje tu vai encontrar com mais facilidade ali os freio combinado. 200 metros cilindradas ou freio combinado sem ABS nas menores. Mas depende da faixa de preço que tu nem vai ter a opção de escolher o ABS. Mas é legal, porque realmente é isso que ele fala mesmo. Tu nota o ABS quando tu precisa. se não, tu não, manda a próxima. A próxima é no vídeo MT07 serve como primeira moto? O comentário é canal lixo. Serve pro... Não, não é o que a pessoa disse. Quem escreveu, né? O comentário é serve pro iniciante passar dessa dimensão pra outra. Bom, tu vai começar com uma 07, tu pode conduzir ela da mesma maneira que tu conduz uma Twista 150, uma CG 160, uma CG 150. Vai da tua mentalidade saber que tu tem uma moto que tu não pode chegar no limite. Tu tem que ter uma condução mais mansa até tu pegar o jeito da moto. Inclusive, até numa Twista tu tem que ter uma condução mais mansa até numa CG tu tem que ter uma condução mais mansa até tu pegar o jeito, o iniciante. Então, essa moto é pra quem tem consciência disso. Se tu acha que tu não tem, esquece, não compra. não compra. Se tu sabe que tu é emocionado que tu vai, vou querer dar uma esticada já pra me aparecer, cara, esquece, não compra essa moto. Agora, se tu é um iniciante com a cabeça que tu vai ter noção, eu vou segurar até ganhar confiança. Aí, beleza, vai. Até porque a 80 km por hora de MT-07 é igual a 80 de CG. só que tu vai estar numa moto mais firme, mais estável. Dependendo do tipo de acidente que tu vai ter, ele vai... Digamos assim, 100 km por hora numa CG e 100 km por hora numa MT. A velocidade é a mesma e o acidente é o mesmo. Exatamente. Tu vai ter mais firmeza de freio, mais firmeza na moto na MT do que numa CG nessa velocidade. E a MT-07 ela realmente é uma moto que acaba empolgando porque o tamanho dela ela é pequena, ela é leve. Então, ela é uma moto que alguém assim que não tem tanta experiência pode subir nela e achar que ela é muito fácil de pilotar e que o cara vai andar com uma CG se empolgar e acontecer. Qualquer moto, se tu se empolgar tu faz pegar. Então, não é na grande... A moto é perigosa e não importa qual que é a moto. E se não é a moto, vou cair, cara, não compra a moto, vai pro carro. Exato. Vamos? Vai. Dá, próximo. Vídeo, não compre Harley sem ver esse vídeo. Comentário de Gustavo, ele botou, Harley, tem uma Bonneville Speedmaster saindo do forno. Harley já era. Cara, assim, eu estive vendo, pesquisei sobre a Bonneville Speedmaster, ainda não temos preço da moto, apenas detalhes da moto, foto, vou deixar aí na tela. É uma moto linda, é uma moto com apelo clássico, é uma moto maravilhosa, sensacional, 1.200 cilindradas, 78 cavalos, são mais de 10 quilos de torque, controle de tração, ela tem esse detalhezinho ali na lateral que simula o uso de um carburador, apesar da moto ser com injeção eletrônica, mas não é uma moto que quem está em busca de uma Harley Davidson vai ficar em dúvida. É muito, sabe, o conceito da Harley, o tipo da Harley é muito diferente só pelo fato do apaixonado por Harley querer o motorzão V2. Só pelo ronco, já descarta a grande parcela do comprador. Eu acredito que essa moto aqui vai se aproximar mais do comprador da Sport C.S. Que não está nem no Brasil. Que não está no Brasil ainda, mas caso venha, talvez seja... Só que o estilo da moto, da Harley já pegou uma pegada diferente, mas em termos de ronco vai ser mais parecido assim, porque ela usa o Revolution, que é o... Mas é o V2. Sim. Mas não é um V2A, já muda a característica tradicional. Mas é o que eu falo, tipo, é um conceito maravilhoso de moto, é uma moto que realmente enche o olho, chama a atenção, mas não é a moto para o comprador da Harley Davidson. O comprador da Harley Davidson, ele não está só preocupado no tipo da moto. Ele quer o conceito da marca. Ele quer o Big Twin, aquele motor de mais de 1.700 cilindradas. É diferente de uma moto dessa. O torque é mais baixo, lá muda. O pessoal acha que a Harley não tem tecnologia, que ela é uma moto parada no tempo, enquanto que não é verdade. Eles estão crescendo muito, eles estão trazendo novas... Há muito tempo atrás, tinha muita tecnologia, que diversas motos que eram consideradas prima, não tinha. Não tinha. Então, assim, é uma moto sensacional, eu achei linda a Speedmaster, mas eu não acho que isso vai tirar venda de Harley Davidson. Eu acho que quem está comprando a Harley, está comprando uma outra moto, o comprador da Speedmaster, talvez ele já está vindo de uma Triumph, ele já está vindo, talvez, de uma Royal, de uma Continental, ele quer pegar uma moto em um patamar acima, então eu não vejo como motos concorrentes. Eu acho que tem. Pode haver aí uma parcela de gente que andava numa Harley mais antiga e vai acabar vendo, mas vai ser uma parcela muito baixa. É mais fácil o cara que está saindo da Harley ir para a Triumph para uma Trail do que para uma Bonneville. Ah, concordo. Concordo. Sem dúvida. Vamos lá, próxima. Próximo é no vídeo. Qual 800 levar para casa? Tiger ou Gers? O comentário é de Vantoir Tonioli. Desculpa, gosto é gosto, não se discute, mas eu particularmente fico longe dessas marcas, é um absurdo o valor das manutenções e peças. No nosso país, infelizmente, não rola não. Cara, e é aquilo que a gente sempre fala para vocês, que é muito relativo você comprar uma BMW ou uma Triumph 0km e ter que manter ela na concessionária e você comprar ela semi-nova, já fora de garantia que você pode estar recorrendo a uma oficina de confiança e gastar muito menos com manutenção e aí eu não sei o que que ele citaria aí de opção, mas por exemplo, eu estou com uma GS ou uma Tiger fora de garantia, vou fazer em uma oficina fora da concessionária e eu vou comprar uma Versys, por exemplo, 0km, vou fazer na concessionária para manter garantia. a manutenção da Versys já vai me custar mais caro do que a BMW que está ali. Então, é muito relativo ao produto que você está procurando, se ele é zero, se ele é semi-novos. Então, pode ser... Ah, e chega também um certo patamar de preço que é muito parecido, a diferença é pequena, a diferença é irrelevante. Então, por exemplo, eu vou com uma Africa Twin em 2021 e eu vou numa 850 dessa que está aqui atrás. Já vai estar ali. Uma moto parelha com a outra. Talvez vai ser um pouco mais cara a manutenção de uma BMW, mas o cara está gastando 80 mil em uma moto. Talvez, para quem gasta esse dinheiro em uma moto... Talvez o 200 reais da conta final não faz diferença. Não vai fazer nada. Eu acredito que quem compra uma moto hoje de 80, 90 mil, a última coisa que está preocupada é em manutenção. Ele não vai comprar a Honda porque é mais barato de manutenção. Ele vai comprar porque ele gostou daquele modelo. Exatamente. E assim, muita gente também tem na cabeça, eu não sei se por conta de vídeos que vê na internet, que tu comprou uma BMW 2010 e ela vai quebrar. Mas ela vai quebrar tudo. A BMW tem o bolso, mas não é assim. Mas não é porque são motos robustas. Ela vai dar um probleminha em outro? Vai. Toda moto dá um problema em outro. Mas não pensa que é impossível tu fazer a manutenção, tu achar peça. Isso é muito relativo. Hoje em dia, mesmo que estamos no Brasil, tem muito recurso para te trazer eventualmente se tu precisar uma peça de fora. Mas hoje em dia eu vou achar tudo aqui. Deixa eu rapidinho. Quantas BMW mais antigas a gente pegou e se incomodou? Nenhuma. Não, nenhuma. E já tivemos uma nova. Já tivemos que precisou de manutenção, mas não que se incomodou. Exatamente. Peça que acontece. Comando de borboleta de 1.200. A gente achou no Brasil, não precisou nem recorrer a comprar fora. Substituiu a peça, acabou. Sensor de pressão de pneu que uma vez aconteceu, também achamos tudo por aí. Então foi por um absurdo. Cara, e já teve casos de BMW que a gente achou até uma peça, a gente já até achou uma peça mais em conta na funcionária que no mercado paralelo. Então, às vezes, tu tem que ficar muito esperto com isso. Ou comprador, né? sempre recorrer ao mercado paralelo. Às vezes, está uma moto tão em evidência que é tão especulado o preço dessa peça que às vezes tu vai lá na consultária e paga mais barato. Então vamos lá, galera. Mais uma pergunta ao vídeo. Qual a melhor 800 Tiger vs BMW F700 GS? Que é a nossa 700. Tiger 800 vs a... Exatamente. Até por isso que eu botei qual a melhor 800 no título. O Bruno comentou Injusto BMW 700 com uma 900. nada a ver. E assim, ó. Na verdade, o comparativo foi usado duas motos de 800 cilindradas. A F700 GS tem um motor de 798 cilindradas da F800. A única diferença é que ele é avançado. Ele rende um pouquinho menos de cavalo do que a linha F800. Mas são motores de 800 cilindradas. A cilindrada é o mesmo motor. Exatamente. E a Tiger que a gente utilizou no vídeo é uma 800 não é uma 900. Porém, né? Como são motos um pouco diferentes a Tiger sim ela rende 95 cv a BMW rende 75 e era justamente isso que a gente queria explorar no vídeo. Era como dois motores de uma mesma capacidade podem ter um comportamento bem diferente. E mostrar que às vezes tu pode levar o motor mais fraco e ele vai te atender muito melhor que outros tipos de motos. Entendeu? A mesma coisa que a gente mostrou no vídeo da MT e da CB650. Ah, com certeza. da CB650. Com certeza. Que são motores próximos com característica diferente. A mesma relação da Tiger aqui e da GS. Tiger, XR e GS700 são concorrentes diretos. E eu até comentei que sobre a... eu não sei se seria a marketing ou a... a própria moto da maneira com que ela se posiciona na marca. Sim. que a TRANF ela usa o 800 e diversas siglas. O 900 e diversas siglas. E a BMW ao invés de usar tudo 800 ou tudo 850 ela opta pelas de entrada chamadas 700 ou 750 dependendo do ano e 800 e 850. E no nosso ponto de vista isso foi um tiro no pé. Eu acho que a BMW venderia muito mais tanto as 700 quanto as 750 se ela usasse por exemplo a 800 Sport alguma coisa assim exemplo é que na verdade ela tem a 850 Sport que é essa moto que tem esse pacote premium. Então só que isso muita gente não sabe. Exatamente. Então o cara vai lá tem a Sport tem a premium tem isso e o cara não sabe a diferença. Aí ele chega lá na Triumph na Triumph tem tudo certinho o 900 GT 900 GT Pro 900 Rally 900 Rally Pro aí pô a linha da Triumph por isso não é à toa que a Triumph é líder. É líder do segmento não é à toa eles realmente sabem fazer tudo tanto no posicionamento das motos nos acessórios é uma coisa que as outras marcas deviam começar a aprender com eles. Vamos para a última? Vamos. A última aí ó o vídeo é Z400 é melhor e vende menos e aí o comentário é de Thiago Lupe Naked de entrada 30 mil tem algo de errado com o Brasil? Tem. Bom tem o preço é esse a média de mercado dela nova é essa infelizmente mas esse preço mais alto não está sendo praticado só no Brasil claro que às vezes acontece no Brasil dá uma explorada a mais mas os preços de veículos subiram no geral não só no Brasil em diversos outros países é a situação de mercado atual a gente não tem o que fazer por enquanto não é nossa culpa e cara se não te atende não compra e assim ó e tu tens a possibilidade é o que eu e o Guilherme sempre frisamos nos nossos vídeos tem 30 mil na mão ai não vou comprar zero quilômetro eu acho zero quilômetro cara semi nova tu acha uma infinidade de moto melhor dentro do próximo segmento aqui da Z400 tu pega uma moto ali de lançamento 2020 que tu paga menos que 30 mil numa moto nova é uma outra opção praticamente nova por exemplo nós vendemos uma Z400 tem vídeos aqui no canal dela ela foi vendida há pouco tempo atrás por 28 mil mais ou menos a moto então foi 28 mil numa moto igual a zero quilômetro com 2 mil quilômetros então entre o cara pagar mais de 30 mais documentação o cara acaba economizando é uma moto documentada já estava com a revisão feita então tu já não tem esse primeiro gasto que tu terias então tu tens opções o que a gente acha errado é só o cara tem o sonho de comprar uma moto e ele tem um orçamento X sei lá eu tenho 30 mil de orçamento e eu só compro zero aí realmente tu vai ter que abrir mão de pagar muito caro num produto que não vale aquilo não vale isso é fato então pega esse 30 mil e vai pro mercado de usadas se tu não quer pegar uma usada com 3, 4 anos de uso que realmente é mais pesado vai ter manutenções por fazer dependendo de quem tu comprar a moto vai numa com um aninho de uso uma motinha com uma quilometragemina mais baixa que daí é certeza do bom negócio lógico tu comprando a moto certa não aquela que está com o preço lá embaixo exatamente que tem alguma surpresa tem que saber comprar porque geralmente esse tipo de de moto? não de pessoa que que vai acabar indo pela mais barata vai ter surpresa vai ter surpresa porque o cara que geralmente é indignado com o preço dela e vai querer ir na mais barata pô fiz um puta no negócio e vai ser o pior negócio que tu fez vai ser não tem jeito galera a moto mais barata tu tem que ter certeza de que ela na maior parte das vezes ela vai te trazer algum incômodo então a dica é não compra na estica deixa uma reservinha e se tu não está querendo se tu está achando demais o preço da zero quilômetro o mercado de usados está aí para isso e tem bastante opção muita opção isso aí rapaziada muito obrigado a quem ficou até o final o vídeo vai ficando por aqui mais um videozinho bônus deixa seu comentário aí nos nossos últimos vídeos cara que a gente está lendo cara os comentários que a gente achar que consegue trazer para cá que tem um bate papo bacana nós vamos tirar um print e vamos bater um papo com vocês sobre isso valeu galera muito obrigado e até o próximo vídeo falou